Estou aqui fazendo uma caricatura, vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço a minha caricatura. Agora sim, estou passando a minha experiência para vocês. Se caso ver que não vai ficar muito legal para vocês fazer desse jeito, vocês com o tempo vão se adaptar em outras técnicas. Eu começo geralmente pela testa, porque na testa eu consigo ter a proporção total de todo o resto, o tamanho do rosto, a posição, serve como base para o restante. Em seguida, pronto, fiz a testa, fiz o cabelo, aí aqui eu já sei que o rosto vai vir mais ou menos até aqui, certo? Então agora vou para a sobrancelha. É já como o hábito meu começar de cima para baixo. Fazendo a parte dos olhos, vocês vêem que a cabeça do cara está inclinada, estou inclinando do mesmo jeito. Na minha caricatura eu não costumo exagerar tanto. A boca, ela geralmente tem um padrão. Não exatamente que todos são assim, mas geralmente tem um padrão. Você pegar essa linha e subir direto, ela vai dar mais ou menos aqui, no meio do outro, certo? E vice-versa. Eu já faço logo o queixo. Agora vem a bochecha. Eu faço o queixo logo para poder ficar mais fácil de fazer a bochecha. Você vai ver que vai ficar bem mais fácil do que você depois está, primeiro está fazendo as bochechas. O queixo já vai centralizar logo as bochechas dele. A sobrancelha, ou a orelha, geralmente é alinhada com a sobrancelha. Isso se ele tiver com a cabeça reta, né? Olhando exatamente para frente, não tão para cima e não tão para baixo. Isso também vai mudar a posição da orelha. E o término da orelha é o final do nariz. Aqui é a caricatura, é o esboço da caricatura, certo? Agora vamos para a parte que transforma isso em uma caricatura, é o corpo. Para se tornar uma caricatura, é fácil. Só botar o corpo pequeno aqui embaixo. E pronto. Não tem segredo. Agora vamos fazer ela. Pronto, como eu tinha dito, sempre começar pela testa. Cabelo. Vou fazer uma medição para ver o tamanho da testa dela. E lembrar que a sobrancelha. Sim, lembrando um detalhe. Mulher se coloca cílios. A distância de um olho para o outro é mais ou menos um outro olho. Pode ver que aqui cabe um outro olho desse aqui no meio. O nariz, ó. Começa no começo de um olho e também mais ou menos no começo do outro olho. Entre um olho e outro também. Medindo daqui pra cá, ficar com um olho virado assim. Tá vendo? Da boca agora. Essas expressões aqui, ó. Uma observação geralmente tem. O brinco, geralmente a gente pode brincar com o brinco, sim. Não tem problema. O brinco você pode, sim, exagerar. Dá uma diminuída pra ver a posição do corpo dela. Não necessariamente você precisa fazer do jeito que está. mas eu vou pegar aqui pra tirar como base. Agora sim, o corpinho você pode brincar. O corpinho você... pode dar uma turbinada nela, deixar o cara saladão. Com certeza você vai agradar seu cliente. O pedido dela é mais ou menos acima do peito, certo? E aí, galera. Pra quem não conhece o aerógrafo, essa ferramentazinha aqui, ó. Ferramenta muito prática e muito... muito massa de trabalhar com ela. Essa daqui, ela é uma... é um aerógrafo duplação. Ela aperta e puxa pra trás, pra sair a tinta. Quanto mais você puxa pra trás, com ela apertada, mais o traço vai sair, mais tinta vai sair. E quanto mais você aproxima, mais fino vai ficar o traço, quanto mais você afasta, mais espalhado você vai fazer o traço, que serve pra fazer o sombreamento. Faz o risco com afastar junto, sombreamento afastado. Bem, essa é a noção básica da aerografia. Lembrando também que a diluição da tinta também conta muito. Se caso você quer fazer uma cor mais escura, você deixa a tinta mais grossa. Se você quer fazer um sombreamentozinho mais preciso, você deixa a tinta mais ralinha. E a tinta que eu uso pra fazer pintura em camisa, é essa tinta aqui. Tinta Gênesis Ceregril Aerográfico. É essa tinta aqui. Hoje eu vou embora lá pra prática, agora vamos pintar. Sei que vocês já estão ansiosos. Eu começo pelo cabelo, mas você pode começar por onde você quiser. Não tem problema. Não tem essa não. O que é importante aqui é o resultado final. Eu estou fazendo o traço com a aerografia. Agora se eu afastar, olha. Sombra. Mas aqui não estou a fim de fazer sombra aqui no cabelo não. Não tem problema. Galera, no começo, pra fazer a aerografia realmente é muito complicado. Requer uma grande dedicação. E muita prática. tem que praticar todo dia. Com o detalhe do olho, faço uma bolinha. Faço outra bolinha vazada. E eu reservo essa bolinha vazada e coloco um sangriamento preto. Ficou um olho com a ideia de brilho. Vou dar outra dica agora. O aerógrafo com o tempo. Você está trabalhando, né? Ele vai chegar uma hora que vai acumular tinta nesse bico aqui. Certo? Que é a agulha. Então, a melhor dica pra limpar isso daqui. Você pode usar um pano. Ou pode simplesmente pegar uma borracha. daquelas espolar, normal. Você tem essa resta de borracha aqui. E nela aqui, pronto. Tá limpo o bico. Aí você pode voltar a trabalhar novamente. Nada, nada... Não é bichichete de cabeça, não. Agora faz a sombra aqui. Mais afastadozinho. Aqui é um traço leve. E... Famos afastado, tá vendo? Isso aqui é que vai dar a ideia de volume na caricatura. Ou em qualquer outro desenho, se tiver. Olha aí pessoal, simples, né? Olha só a última orelha aqui dele. Praticamente o rosto dele está concluído. Certo? Agora eu vou partir pro... É que não obrigatoriamente você pode... Você tem que estar trabalhando com tracos finos. Porque... Isso não quer dizer que o tracos finos vai... O trabalho que fica leve ao tracos grosso. Também deixa um trabalho legal. Então... Dá mais... E a sombra da cabeça dele... É... Isso aqui dá... Dá um efeitozinho legal. Eu gosto de fazer isso aqui, né? Na minha fecha aqui. Pronto. Digamos que essa daqui está finalizada. Esse... O rosto dele, né? Agora eu... Vamos para o rosto dela. Vai... Vocês vão ver algumas diferenças em alguns traços. Principalmente nos olhos. Vê o cabelo como é que eu faço? Eu faço seguindo o penteado dela. Ele não vai ficar assim não. Não vai. Não vai. Porque você vai ver machucado daqui a pouco. Faça um contorno. Aquele contorno externo. Aqui você não faz o motor. Você faz o sombreado. Pra não dar aquela ideia de peruca. Certo? E aqui na parte de fora você vem com um degradê. Pronto. Deu ideia de volume no cabelo dela. Entendeu? Pra quem tem dificuldade de fazer cabelo está aí no certo. Pronto. Ultrancelha de mulher é sempre bom fazer mais desenhadinha. de parecida do homem ao perverso da mulher a gente pode deixar ela bem mais grossa do que a do homem e fazer um seio isso aqui dá um toque de feminicidade eu procuro não acrescentar tanto o cabelo eu faço primeiro os riscos de fora aí eu venho traçando cabelo no modelo do penteado e logo em seguida eu venho dando profundidade ao cabelo e volume como já dá um toque de movimento cada mulher se querendo você pode deixar um pouco mais escuro para dar a ideia de que a história agora eu vou fazer os corações eu vou fazer as coisas ao redor e pintar de ferreira como são só corações eu não tenho a necessidade de passar um laço mas se vocês quiserem vocês podem fazer agora pessoal tem essa caneta aqui se chama caneta posca é uma caneta apropriada para tecido porém você pode usar em qualquer outro tipo de superfície inclusive também em pintura automotiva fica a dica aí para quem trabalha com pintura automotiva essa caneta aqui ela dá um resultado muito legal preenchimentos você não querendo gastar tempo trocando tinta no aerógrafo você pode optar por usar uma caneta é isso aí pessoal é assim que eu faço a minha caricatura se você quiser adquirir um equipamento como esse aqui você pode adquirir ele no mercado livre ou então na internet certo? obrigado por assistir o vídeo espero ter ajudado vocês e é isso aí valeu